Música Bem-vindas ao albergue, eu sou a Lidy, ou eu sou a Lidy A gente mudou de sports, meu Deus do céu, que dificuldade Bem-vindas ao albergue, eu sou a Lidy, esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre a peça O Encontro Música E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e dá o like A peça Encontro é uma peça fictícia, baseada em fatos da vida de Martin Luther King e de Malcolm X Gente, a gente foi assistir essa peça e a gente não tem tanto conhecimento sobre a história dos dois personagens É uma falta nossa? Sim, é uma falta nossa Como esquerdistas, como defensoras das minorias e como parte de minorias a gente devia conhecer A gente não conhece como deveria, mas nós estamos tentando e vamos corrigir isso Sim, e por que a gente está falando isso? É porque depois a gente foi ler algumas críticas de alguém, das pessoas que já viram a peça E falou que os personagens não são tão parecidos com o original e tal Bom, primeiro ponto, já falamos logo no começo que a peça é fictícia Não tem intenção nenhuma de ser factual Então o autor tem liberdade para fazer a peça E suposto, a gente chegou para assistir a peça e a peça foi encantadora em diversos aspectos Primeiro em si, o fato de ter só atores negros na peça E ter um couro negro E de ter na plateia muitos negros O que para a gente que frequenta teatro é uma coisa assim Ah, tem um ou outro, 10% Mas lá não Nesse dia que a gente foi, tinha bastante público negro E foi uma sensação ótima de assistir, acompanhada de tanta gente importante E é uma peça que é de extrema importância falar desses dois personagens No momento em que estamos vivendo, no momento em que tem tanta opressão Tem tanto racismo ainda acontecendo, infelizmente Eles lutaram por nós, mas ainda sofremos as consequências desse preconceito ridículo Então a peça tem três personagens fixos e um couro com um dos personagens e mais duas pessoas O Rodrigo França faz o Martin Luther King e o Isaac Dalora faz o Malcolm X O guarda-costas do Malcolm X é citado o nome dele várias vezes E desculpa, mas eu não consegui gravar o nome do guarda-costas Mas ele é interpretado pelo Dreson Menentes Formam o couro que entra cantando músicas ao vivo e dando o tom da peça Essa peça fala do encontro de Martin Luther King e do Malcolm X Um encontro que não aconteceu, como a gente já falou no começo Mas um encontro em que eles discutem e debatem os seus próprios métodos Visto que Malcolm X tinha um método um pouco mais assertivo e até violento Visto por alguns historiadores com relação ao combate ao racismo O Martin Luther King não, ele era pacifista, ele era pelo perdão, pelo amor Então eles foram dois revolucionários, duas pessoas com o mesmo propósito Só que usavam métodos diferentes Por que que essa foi uma peça fictícia? Esse encontro nunca aconteceu Pelo que nós lemos, o único encontro que teve entre Malcolm X e o Martin Luther King Foi realizado num rápido cumprimento em público E não foi trocado nenhuma palavra ou muito menos discutidas ideias com tanta profundidade Quanto apareceu na peça E esse encontro, além de político, ele é um encontro humano É mais ou menos quando você fica pensando Como seria se acontecesse? Foi isso que o autor fez Ele imaginou como seria o encontro dessas duas autoridades Essas duas pessoas importantes para o movimento negro Durante a peça, a gente conhece um pouco mais do que o autor imaginou de cada um deles Então existe sim um embate entre a minha verdade e a sua verdade Mas existe ali muito carinho, muita camaradagem entre eles Porque os dois desejam a mesma coisa Então a partir do momento em que existe principalmente uma provocação do lado do Malcolm X Tipo, ah, mas você pretende dar outra face Você pretende tratar tudo com amor e carinho Não é assim que a gente vai conseguir Existe uma vontade de se fazer entender E existe uma vontade de que eles virem aliados no propósito Isso que foi passado no texto E tem o contexto histórico da peça Por exemplo, o Malcolm X com medo de ficar perto de uma janela O segurança dele impedindo que ele ficasse perto de uma janela Por medo de atentado E a gente sabe que aconteceu realmente isso De diversos atentados contra a vida dele E que não foi à toa que tanto o Malcolm X quanto o Martin Luther King morreram muito jovem Aos 39 anos assassinado Inclusive o Malcolm X assassinado por um membro do próprio grupo que fazia parte Na peça mesmo ele fala durante várias vezes Que ele sabia que ele ia morrer Que ele ia ser assassinado pelas ideias dele Mas que ele não queria nunca pensar que ele ia morrer através das mãos de uma pessoa que ele confiava Mas que ele achava que seria assim E é o que de fato aconteceu na vida real E uma coincidência que vale ressaltar É que os dois morreram com a mesma idade Os dois líderes que lutavam pelo mesmo intuito Morreram também com a mesma idade Foi um universo confiável E a peça, como eu falei, tem um coro E esse coro, tanto o coro quanto os atores eles falam o tempo inteiro sem microfones Então o coro tá cantando, tocando violãozinho lá Sem microfone O que pra gente foi bem legal Porque a gente tem visto até peças em locais menores Sempre o pessoal usando o microfone desse artifício que é válido Mas que na escola de teatro a gente aprende a fazer a projeção da nossa voz E os professores de teatro sempre batem muito nessa tecla E a gente vê isso num teatro profissional Num teatro grande, relativamente grande E num teatro dessa importância foi muito legal Tem um momento da peça que o Malcolm X e o guarda-costas dele Estão jogando xadrez E ele fala que os peões tem que proteger o rei E o Malcolm X pergunta Mas quem que protege os peões? E tem outra frase bastante icônica que o Malcolm X fala nessa peça Numa discussão entre ele e o Martin Luther King O Martin fala que eles já conseguiram muitas coisas com o movimento pacifista Eles já conseguiram muitas coisas através das passeatas e dos movimentos E o Malcolm X fala assim Não, vocês conseguiram algumas alterações Então vocês conseguiram que fossem mudados uma coisa Então o que é mudado não precisa ser eliminado E ele não queria que fosse nada mudado Ele queria continuar sendo o negro Ele não queria que fosse o negro pacifista O negro bonzinho, o negro Ele queria ser só humano Como nós somos do lado bom, do lado negativo, do lado positivo Também o negro tem lado positivo, negativo Mas ele não queria ser taxado como o negro Submisso como ele achava Que o Martin Luther King estava colocando os negros no movimento dele Eu achei a peça muito tocante em todos os aspectos Porque você coloca duas autoridades com esse tema tão atual E tão vívido e tão presente nas nossas vidas Principalmente no atual governo racista em que nós estamos vivendo Com o governo do Bolsonaro E a gente é tocado por essa peça de uma forma muito intensa Então a interpretação dos dois atores, elas foram precisas O meu favorito, vou falar assim Foi o Martin Luther King Mas acredito que pela capacidade de transmitir tanto amor E tanta sabedoria E apesar do Malcolm ser mais velho E eles até brincarem com isso com relação ao jogo dos atores Durante a peça O Martin é muito mais paternal Ele dá uma vontade de dar aquele abracinho Tipo, vem aqui Martin, me dá um abraço E então ele ficou assim como o meu personagem favorito E coincidentemente ele é o personagem favorito do nosso amigo Danilo Barra Que faz com a gente o albergue literário Mas assim, o personagem favorito na vida real Que ele ainda não foi bem, mas vai O legal dessa peça é que fica com os questionamentos, né? Será que aconteceu? Como será que eu seria? Será que seria assim mesmo o encontro desses dois? O que que aconteceria se os dois tivessem se unidos Pra fazer essa luta junto? Fica esses questionamentos mesmo depois de assistir essa peça Eu achei ótimas interpretações Eu achei que o uso do coral foi preciso Foi necessário pra dar a quebra Porque é só um ato Eles estão num encontro Então ter o coro ali, ter a música Dá essa quebra que faz o tempo passar tão rápido Que eu saí da peça pensando Nossa, podia durar mais Podia ser mais longa essa peça Até mesmo porque é um assunto Que tem muita história, né? Esses dois juntos Têm história pra caramba pra contar Então é isso, pessoal Muito obrigada por ter assistido até aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo E compartilha pra todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo da ArrobaBuerco72 E como a gente sempre fala por aqui Vá ao teatro! Tchau! Tchau!